Já notou o que você vê cada vez mais Kias nas ruas? É que a Kia está conquistando o consumidor brasileiro com o design e a tecnologia incomparáveis dos seus carros. E ela acaba de ganhar o prêmio Best Cars 2011 na categoria Cliente Mais Satisfeito, com inquestionáveis 91,9% de aprovação. Se você já é cliente, comemore com o seu Kia. Se ainda não é, passe na concessionária Kia mais próxima e venha ser feliz com a gente. Tchau, tchau.